Fala pessoal! Fala o Pedro e sejam muito bem-vindos a mais uma vez. E eu trago-vos aqui um vídeo de Minecraft com a minha amiga Inês. Oi! E vamos jogar um modo de sobrevivência, vamos nos aventurar no mundo. E se quiserem mais vídeos de Minecraft aqui para o canal, comentem. E se ainda não são inscritos, deem um like, se inscrevam. E agora bora! Se inscrevam-se no canal de Vincent Souza! É, porque vamos chegar aos 20 subs, pessoal. Faz sorteio de gift card? Ainda não faço. Até ninguém gosta de tudo. Ainda não tenho. E... Compartirem os vídeos com os vossos amigos para eu ter mais inscritores. E agora bora a jogar. É Inês, anda aí! Agora... Porque eu não ainda estou indo criar. Estou criando, mas é rápido. E agora eu adoro. Prontos. Também vem-me chamar de um mundo de vocês. E agora, apenas... Para eles... ... Está aí, já entrei. Para entrar, não é? Não. Então, vamos ver se queres. Começa! Já lhe denunciaste? Eu odeio jogar isto com ele, assim não dá para jogar Olha só aí, volta Olha só aí depois Depois eu vou aí, ok? Olha, já entrei Depois eu vou aí Vamos a jogar frisfeira Tá Vamos? Vou apanhar a bolinha, fala aí, está se bem? Não, eu vou jogar para o alfaxe Ah, tem aqui duas, chega, ajuda aqui Olha, eu estou a destruir Eu estou a pegar ovelhas Não é a pegar, é matar Está se bem Tu és um monstro Eu mato ovelhas, eu mato o todo o mundo Eu acho que tinha uma alzeia Não, eu acho Abre os cogumelos Não sei lá, acho que não Espera aí, acho que estás a fugir de minha Estou aqui à tua beira Estou a pegar madeira, estou a pegar madeira Ah, que naqueles lugares lá encontram os cogumelos É muito fixe Tem já que me locou E tem lá árvores e tudo Não é árvores Está bem, olha Estou a fazer aqui Estou a fazer aqui Muita madeira Muita madeira Isto 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 Uma sepada Uma sepada Uma sepada Uma sepada Uma sepada Uma sepada Bora Bora Vou criar Vou criar um baú Pode ser? Ah, porra Eu criei um baú Pode ser? Ah, porra Eu criei um baú Ok Mas se for preciso alguma coisa Não sei lá Vamos Friada 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 Você é mais uma Friada Friada De madeira Friada 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 Olha o que eu tenho Friada Eu tenho que levar Estou a pegar aqui Friada Friada Cogumelos não de nada Aqui Mas eu quero cogumelos, dá para fazer uma sopa de cogumelos. Ok, queres virar as vacas de cogumelos, ok? Tem aqui um peixinho, de madeiras de peixe. Estou aqui dois peixes, dois salmões. Muitos salmões. Não, não. Estou aqui dois salmões. Estou aqui dois salmões, matei um salmão. Estou aqui todos. Estou aqui debaixo de água, estão a fugir. Eu estou a nadar, estou a nadar. Estou a matar, olha aqui o peixinho. Está ali, está ali, está a fugir. Este peixinho é o peixe. Agora, bate-lhe uma vez. Já matei, matei, matei. Matei, matei, matei. Matei, que as vacas não dão couro. E uma aldeia? Olha aqui, olha aqui o maldito do ciclo dos cogumelos. Olha aqui. Olha aqui. É sempre um deles. Eu nem sei porque eu não estou com medo. Você vê? É. Eu gosto de ter mais com medo. Também eu. Está aqui uma luta. Uma luta? Uma gruta. Bora ao ferreiro. Está a procurar do ferreiro? O que achas? Vou tirar o ferreiro. Não, esquece, não é nada. Não há o ferreiro. Isto são duas aldeias juntas. Mais uma razão. Não há o ferreiro. 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 Mas nas casas já ficam baús. A parte aqui em baús. Opa, pois é, mas eu caí num lago. Pega nas cenas. Todas? Sim. Já peguei nas cenas. Está bem, olha. Espera aí que eu também quero. Eu dou? Sim. Não, eu também quero ir às casas. Buscar cenas. Olha aqui um golem. Olha aqui um golem. Não há o peito. 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 Mas eu neste momento não quero gruta. Não há o peito. Porquê que eu tenho um golem? Não há o peito. Não há o peito. Não há o peito. Nunca eu tenho baú. Porquê que nunca encontro baús em casa? Eu tenho uma camada. Eu não tenho mais. Porque eu tenho uma cama, não sabes? Eu tenho uma cama. Olha! Não é preciso lá a minha tató. Não há a cama. Estou aqui. O que é que os padres estão aqui? Estas não são padres. São padres. A minha... Estas não são padres. Estas não são padres. Tu nem sabe porque eu estou a ver? Isto não é um padre. Parece um padre. Ai, não é. Sai daqui, meu. Que bosta. Que bosta. Eu encontrei um gato. Boa. E bosta. Fugiu. Ai, ai, não. Se quiser, já podes vir. A camita está aqui. Pogaste na cama. Pogaste na cama. Ainda bem, este módulo. Tens uma certuna. Encontras paus em casa. Eu não. Paus? Baus. Eu já procurei duas casas da aldeia. Estão descanso. Olha só o meu nome. Estão passadas ali bem que podes. Pôde. Oh, mas não deu uma volta. Eu não quero alguma coisa. Pelo menos. Foi o último jogo. Ah, porra, muito pitou deste jogo. Estão ganhando. Foi o último jogo. É uma hora, são todos os jogos. Eu vou ver aqui esta casa grande. Mas olha, eu vou tomar pedra, vemo o que é que vai acontecer. Foi esta casa que me deram. Esqueçam da casa. Não, não. Não quero, não quero. Não sei, mas é metade de jogo. O que é que vai acontecer no cortador? Olha, enquanto eu tenho aqui uma casa, vou buscar nós dois. Então, o que é que vai acontecer no cortador? Eu sei. Eu sei o que é que vai acontecer, mas não pode dizer. Está bem, está bem. Não és então impressionante. Vou tirar o deserto. Mas está aqui a casa, tem deserto? Eu não sei. Mas já não vejo. Mas já não vamos perto. Eu acho que é deserto. Eu vou ver se é deserto. Não, tipo, é isto eu vou ver. Se for eu digo, está ok? Mas eu tenho que saber onde tu estás. Pois, eu estou aqui a matar batas. Mas eu não sei o que é que queres. Tu queres fazer o almoço? O almoço? O almoço? Estão a ler o almoço. Estão a pensar que é, não é? Não sei qual é a casa que estava no cortador. Não, não gosto. Há boas casas. Como é que tu não sabes o que acontece? Pô, salmão. O que é o salmão que está a ter uma de rima? Almoço, almoço Hoje o almoço vai ser batatas É esta feira, batatas? Já, batatas Olha as batatas que eu tenho Olha as batatas que eu tenho Porra, tenho duas batatas estragadas As batatas estragadas? Não Não Não, ninguém quer batatas Põe-me aí as sementes Põe as sementes paraquê Já deitei as batatas estragadas Esquece, não é deserto É tão medo que eu fome Olha aí Olha aí Vou para casa Deixa eu comer aqui uma batata Minha batata Eu tenho fome Vou decorar a campainha A campainha ao cinto Agora vamos a uma casa qualquer Vamos a uma casa qualquer Vou decorar o sino Vai, está bem Toca o sino 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 Ok, agora vamos para uma casa qualquer Ok, agora vamos para uma casa qualquer Dois Agora vamos para uma casa qualquer Dois O sino O sino Não, não, ainda molos Senão que ainda molos Minha, enfia-te numa casa É que eu estou enfiando numa casa, não acha? Mas me comece numa casa de gelado Pronto, encontrei aqui uma casa Pronto Eu não acredito Por que é que eu olhei tanto com estes gajos? Acorda um aldeão e ainda pode Olha, ok, também tens uma soma amarela Eu prefiro as amarelas e as brancas Quem é que prefere as amarelas? Olha, só olhe aí, comentário Amarelas ou branca? Amarelas 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 É tão pessoal o vídeo vai ficando por aqui, espero que tenham gostado, se quiserem mais vídeos de Minecraft com a Inés comentem aí, explodam também aí esse botãozinho aí do like, se ainda não são subscrito, subscrevam-se e vejo-vos na próxima, tchau.